Bem vindos ao Allbag! Eu sou o Ed, esse é o Allbag Nerd e hoje vamos falar de X-Men! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo. No ano passado começou a nova fase dos X-Men, encabeçada por Jonathan Hickman. E agora, depois de alguns meses, é hora de fazer um balanço do que eu li até o momento e se valeu a pena voltar a acompanhar as HQs. No vídeo de primeiras impressões da primeira edição, eu já tinha gostado de muita coisa apresentada ali. A nova postura dos X-Men, o estabelecimento da nação mutante de Cracoa e a nova cultura deles. Falando especificamente de House of X e Powers of X, que englobam as quatro primeiras edições dessa revista que está publicada atualmente no Brasil, eu posso dizer, sem exagero, que é uma das melhores coisas que eu já li dos Heróis Mutantes. Mesmo se não tiver interesse de acompanhar mensalmente, eu recomendo essas quatro primeiras edições para fãs antigos e até mesmo para quem nunca leu X-Men, porque é de uma grande qualidade. Sim, eu acredito que pode ter uma confusão inicial, até porque a história tem uma certa camada de complexidade, envolvendo linhas do tempo e até uns conceitos novos. Só que tudo vai se encaixando muito bem e no final faz sentido e até aquilo que não tinha ficado tão claro dá para entender. Quando acabam as duas minis do Rickman, aí começa a nova fase chamada de Aurora de X, a partir da quinta edição com os novos títulos mutantes. Se as primeiras edições elevaram a qualidade até o topo, quando começam os novos títulos, cai um pouquinho a qualidade. Não que esteja ruim, é que alguns títulos acabam sendo mais do mesmo, como novos mutantes, por exemplo. Alguns oscilam de qualidade e nenhum chegou ao primor de roteiro das quatro primeiras edições. Os títulos até o momento são X-Men, X-Force, X-Facto, Novos Mutantes, Excalibur, Carrascos, Satânicos, Wolverine e Cable. Além de algumas minisséries e especiais, como Anjos Caídos, Jim Gray e Emma Frost, entre outros. Desses todos, o meu favorito é Carrascos, protagonizado por Kate Pryde, já que é assim que ela quer ser chamada agora, onde ela lidera uma equipe de mutantes que viaja todo mundo em um navio. A missão dessa equipe é resgatar mutantes de países que são hostis à Cracoa, como o Brasil, por exemplo. Sim, o nosso governo fascista e preconceituoso nos deu-se presente e sermos uma nação inimiga dos mutantes na história. O título principal, que é o dos X-Men, oscila um pouco. Tem momentos sensacionais, como por exemplo Xavier e outros membros do governo de Cracoa no encontro em Davos. Essa edição tem diálogos fantásticos, principalmente quando Magneto toma a palavra e diz como vai ser a linha de ação de Cracoa, usando o próprio capitalismo e os seus métodos para firmar posição e ganhar poder. Outro grande momento é o ritual do sacrifício, que mostra o que um mutante que se tornou humano, graças ao poder da feiticeira Escarlate, precisa fazer para tornar-se membro da sociedade Cracoana. Só que a qualidade vai um pouco para baixo nesse título, em momentos como a ilha de monstros ou os X-Men enfrentando as super-idosas. Excalibur, embora com uma formação diferente, voltou a ter o clima lá das primeiras histórias com bastante viagem interdimensional e magia. E é um título que tem me agradado. Já X-Force, X-Factor e Satânicos tem muito a ver com o que está acontecendo em Cracoa. A primeira equipe age como a inteligência da ilha, coordenada pelo Fera, uma espécie de Sia. Já o X-Factor volta às suas raízes investigativas, mas o que a equipe investiga é spoiler e eu vou tratar mais para frente, assim como a raiz da existência dos Satânicos. A fase atual então está com momentos excelentes e outros na média. A única coisa realmente péssima foi a minissérie Anjos Caídos, estrelada pela Psylocke. Nesse tempo que eu fiquei fora das HQs, Betsy Braddock voltou a ter o seu corpo original com traços ocidentais. O corpo com traços orientais voltou a ser possuído por Kuanon, que assumiu o codinome de Psylocke. Anjos Caídos é a pior história até o momento nos títulos mutantes. Eles colocam um vilão que deveria ser poderoso, mas é ridículo. A trama não tem fundamento e a história parece que vai do nada a lugar nenhum. E provando que o problema é a história e não a personagem, a Psylocke está em Satânicos e lá funciona muito melhor. Ainda bem que Anjos Caídos foi só uma história e acabou. A minha parte favorita em todos os títulos é quando focam na nova sociedade que os mutantes estão criando. Então quando tem Conselho Silencioso, O Quinteto ou esses novos rituais, a história e a mitologia dos mutantes cresce. Para aprofundar um pouco mais em algumas coisas que eu gostei e não gostei na fase atual dos mutantes, vou entrar agora numa parte com spoilers. Voltando para as minisséries que abriram essa nova fase, três coisas se destacam para mim. Moira X, os protocolos de ressurreição e a abertura de Cracoa para os vilões mutantes. No caso de Moira, revelam que ela nunca foi humana, mas sim uma mutante com o poder de reencarnação. Chamar por esse nome pode causar uma certa confusão no que nós conhecemos como reencarnação. Na verdade, Moira faz uma viagem no tempo. Quando ela morre, sua consciência viaja para o passado e encarna novamente em si mesma, no ventre da sua mãe. Sendo assim, Moira tem a oportunidade de reviver a própria vida várias vezes, podendo repetir decisões ou tentar coisas novas. E assim, comecei uma das melhores histórias que já li na vida. Foi uma viagem por todas as vidas que Moira teve. Onde ela errou, onde tentou fazer diferente, mas deu errado de outra forma e eu fui me maravilhando a cada virada de página. Essa mudança em Moira é um retcon, que para quem não sabe, é a abreviação de continuidade retroativa. Quando uma mudança atual muda a percepção de eventos passados na vida dos personagens. Como a maioria dos retcons não encaixa muito bem quando vamos analisar sagas passadas, como por exemplo, o Magneto se aliando aos acólicos de Fabian Cortez ou a saga de Proteus. Não bate muito bem com o que é revelado agora. Uma das vidas de Moira é muito semelhante à continuidade clássica. Eu até achei engraçado que eles chamam os anos que eu fiquei fora das HQs de década perdida. O que pode ser um indicativo que eu não perdi muita coisa boa, não é verdade? Então eu não me incomodaria dessa ter ficado para trás e estarmos vendo agora um reboot. Mas não é um caso. A própria linha do tempo das vidas de Moira, que é apresentada na revista, deixa isso bem claro. Mas essa incongruência não me incomoda tanto, eu deixo passar, porque como eu falei, é uma história sensacional, um conceito de viagem no tempo que eu adorei e tem potencial para ser explorado em diversas histórias. Já os protocolos de ressurreição é a primeira vez que eu gosto de personagens voltando à vida nos padrinhos. Os poderes de cinco mutantes liderados por Esperança Summers e chamados de Okinteto permitem que qualquer mutante morto possa renascer em ovos em Kakoa, tendo as suas próprias mentes de volta que foram becapeadas pelo cérebro. E não só mutantes mortos recentemente, como aconteceu com os X-Men numa missão de suicida contra a Orcs. Mutantes mortos há muitos anos, como o Shinobi Shao e até mesmo os 16 milhões de mortos em Genosha. Eu gostei dessa forma de ressurreição porque ela abre diversos debates, até mesmo se aqueles que voltam são realmente os originais ou apenas cópias que acreditam nisso. E se cópias acreditam piamente que são os originais e não tem diferença entre eles, será que elas não seriam realmente esses originais? E o que acontece com a alma num tipo de ressurreição dessa? Até mesmo para personagens que acreditam em vida após a morte, como o Noturno. Inúmeras discussões são possíveis a partir daí. E uma das regras é que um mutante só pode passar pelos protocolos de ressurreição se tiver certeza que ele morreu, para não ter duas versões da mesma pessoa por aí. É aí que entra o novo título do X-Factor. Liderado por Estrela Polar, a missão da equipe é justamente investigar e comprovar essas mortes. E o próprio ritual de sacrifício que eu mencionei antes é quando um humano, que foi transformado assim pela Feiticeira Escarlate, tem a oportunidade de morrer e renascer como um mutante. Mas só consegue isso ao passar por um ritual, uma luta até a morte contra o Apocalipse. E já que eu mencionei ele, a abertura de Cracoa para os vilões é um divisor de água na vida dos heróis mutantes. Enquanto na Utopia de Ciclope os vilões não eram bem-vindos e na Genoxa de Magneto os inimigos eram os X-Men, a proposta de Cracoa é outra. União e um novo começo. Então todos os antigos inimigos mutantes dos X-Men têm o seu lugar em Cracoa, inclusive no Conselho Silencioso, que é o governo da ilha. O Conselho Silencioso é formado por Charles Xavier, Magneto, Apocalipse, Jean Grey, Tempestade, Noturno, Senhor Sinistro, Êxodos, Mística, Sebastian Shaw, Emma Frost e Kate Pryde. Como dá pra ver, é um grupo bem eclético e os vilões têm participação ativa nessa nova fase. Emma Frost tem a sua guerra fria contra Sebastian Shaw no título dos Carrascos, com a Kate Pryde ali entre eles, e Apocalipse tem grande participação no título Excalibur. E a própria formação dos novos satânicos tem o Senhor Sinistro à frente, já que eles são mutantes, cujas mutações os tornam perigosos e problemáticos, como o Empata e o Selvagem. Então o Conselho decide que o Senhor Sinistro, alguém com experiência nisso, vai ficar à frente da equipe. Uma decisão péssima do Conselho, ao meu ver, seria como deixar o Ministério do Meio Ambiente na mão de um partidário do agronegócio ou o Ministério da Saúde na mão de um general. O meu único incômodo com a fase atual acabou sendo os protocolos de ressurreição. Não por eles em si, porque achei inteligente, como falei. Mas acabou banalizando as mortes. Toda missão agora é fatal, parece que em cada história tem que morrer alguém. Então o balanço é de uma fase que tem valido a pena acompanhar. Começou genial, não se manteve assim, afinal se tudo fosse genial, nada era. Mas tem mantido uma boa qualidade, principalmente quando foca na sociedade crackuana dos mutantes. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, Albex72, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força seja com vocês. Tchau, tchau.